Só quem sabe vai cantar agora Eu vou tomar no tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega eu não parar, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar no tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega eu não parar, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar no tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega eu não parar, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar no tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chega eu não parar, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar no tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Eu vou tomar no tacacá, dançar, curtir, ficar de boa